Pessoal, é com enorme satisfação que apresento pra vocês aí a nona edição do nosso livro de legislação criminal especial comentada. O livro vem com 21 leis comentadas, dentre elas abuso de autoridade, organizações criminosas, tráfico de drogas e Maria da Penha. Uma obra de leitura obrigatória, não apenas pra você que está na faculdade, mas principalmente pra você que está se preparando pra concursos públicos. É difícil você imaginar uma prova de concurso onde não seja cobrado algo sobre crimes hediondos, crimes contra a ordem tributária, interceptação telefônica e assim por diante. Então, numa única obra, por um único autor, todas essas 21 leis são comentadas. Então fica aí a sugestão, espero que vocês gostem do livro.